Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Adeus Então essa mulher o deixou Esse que é o problema Eu sequer a conheço Eu que apresentei vocês na festa O seu tonto esqueceu Fala com a Melissa, eu acho que foi ela que levou a Clara na festa Eu tinha certeza que ia dar certo Vocês são muito fofos juntos Você me dá o endereço da Clara Você não tem? Por que você não dá a falar com ela? Eu pedi um contato, você teria um telefone nela? Você tá com amnésia? Não sei, não lembro Não tem nenhuma prova da existência dela Mas eu sou... Virgílio, eu sei A Clara tinha uma foto sua na mesa dela Sabe como é mulher, né? Termina relacionamento, corta o cabelo Deleta Facebook, compra uma bolsa E a vida continua Ninguém perde a memória de uma pessoa só Isso daí é loucura Loucura é você ter esquecido Talvez a pessoa mais importante da sua vida E se ela for a mulher da sua vida? Então por que você simplesmente não apaga a mensagem? Porque... Por que? Por que você simplesmente não apaga a mensagem? Obrigado.